Eu queria saber, quem que tá aqui que gostaria de contar uma história, levanta a mão, tem aqui alguém, tem alguém aqui, desistiu no meio do caminho, ali você pode vir só uma pessoa, caralho hein, que triste hein velho, o cara chegou tristão mano, cara foda, minha vida é uma bosta, é, e tem uma convidada especialista que vai participar hoje do webbullying, ela faz vídeo de funk, aquelas meninas que tem 3 milhão de seguidor, tem uma bela raba, aquelas porra que a gente curte, então palmas para a Priscila Evelyn que está aqui e vai participar hoje do webbullying, porque é uma menina que tá bombando, eu, me aproveito dessas pessoas para eu crescer, vem cá Priscila, senta aqui comigo, tudo bem Priscila? Tudo ótimo, boa noite gente, você faz o que da vida Priscila, explica para a galera? Só vídeo, qual a sua diferença para uma atriz pornô então, que eu não sei, porque só vídeo? É que elas fazem teladas, entendi, maravilhoso, entendi, tem uma coisa ali antes, você faz vídeos de funk pelo Brasil, é isso, você passa a palavra do funk para essas gerações novas que estão surgindo, sim, mas você tem aquelas músicas tipo, eu vou apertar, essas coisas? Não, eu só canto só, com o cantor no caso, não faço as músicas, você não escreve? Não, mas é por causa do funk que você não escreve ou, ou, não, escroto, o cara falou que é analfabeto, não é isso, não é isso que eu quis dizer, por causa do funk que é pesado, aí você não quer escrever, o cara é advogado, não me fode, cara, ou porque você não, por que você não escreve uma música de funk? Ah, porque eu não saberia, minha voz é muito irritante para cantar Quer dizer, você só canta e sua voz é irritante Não, eu canto junto com o cantor, porque parece menos pior, sabe quando você está tipo no fone Entendi, você é um marrone Entendi, resumindo, tá, beleza Deixa eu falar aqui com o meu amigo, qual é o seu nome? Luiz Augusto Durso Luiz Augusto Durso Urso Urso Eu queria o primeiro ouvir, você faz o que da vida? Conta para o pessoal Sou advogado Mas advogado assim, de boa, né, não vai processar, porque eu zoei a menina do funk Não, a minha especialidade é processar humoristas de stand-up Que bacana aí Por isso que o Rafinha está em Los Angeles agora, né? Tá certo, então Abraço para a Vanessa Abraço para a Vanessa Vamos lá, você namora, casado? Estou solteiro Tá certo Você está casada, solteira? Solteira Aê, caralho, trepa, porra, vamos Não posso, desculpa, doutor Bom Tem que tomar muito cuidado aqui Botei uma menor e um negro, que legal a minha vida, né, perto de um advogado Você é gay, Yuri? Não, né? Nada Nada, só para, só para eu saber para onde vai minha vida aí Meu cu está aqui, tá? Só para, vamos lá Doutor, com todo o respeito com vossa excelência Qual que é a história que o senhor vai tratar aqui e vai ser super divertida Porque essa plateia vai rir Fala aí É só, é para contar a história ou para introduzi-la? O que você quiser fazer Se o senhor quiser introduzir algo em mim Fique à vontade também Eu vou contar quando eu fui numa noite num show de stand-up, de humorista E ele acabou com a minha noite com uma... Tá certo, doutor Deixa eu só ver aqui rapidinho Esse cara, eu vou contar o que aconteceu Eu fui fazer um... não vou contar, você vai terminar Eu fui fazer um show no Risadaria E estava uma merda o show Uma merda, assim, tipo hoje, assim Horroroso E aí tinha uma mesa do lado que estava ele, meio rindo E aí... não estava Nem bebe Lógico Peço muito perdão, inclusive Foi uma coisa... foi humor espontâneo e não tem nada a ver Ele estava com uma menina E eu... Está aqui hoje Tá? Então... 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 deu, né? Deu Temos, temos Temos, né? O Yuri sabe o que eu estou falando Sabe quando não rende? Aí você fala, vou pegar uma mesa e vou fuder essa mesa? Era do doutor a mesa Do doutor Picafodão Que processou o Gilmar Mendes Ele processou e ganhou Conta o que aconteceu Bom, no final do show O Maurício Meirelles resolveu perguntar Para as pessoas quem estava lá e fazer piada E aí ele perguntou se eu estava em casal Eu falei que não, porque eu estava solteiro E eu falei que eu gosto de ir em show de stand-up com as meninas Porque... com as meninas, né? Bele, beijo Agora não fui eu Vamos ouvir um funk A novinha vai dançando, você não quer Rola, rola, nananana, rola Que merda Você confundiu Diga Obrigado E aí... Ele bebeu de novo, gente Eu não vou nem interromper E eu falei que o show de stand-up é muito bom para uma noite com uma garota Porque você não precisa falar e deixa a custa do humorista fazer a garota rir Então você não precisa falar muito E desde então, o Maurício Meirelles aproveitou o show para acabar com a minha noite Ele falou, ah, então a partir de agora eu vou acabar com a sua noite E ele aproveitou 30 minutos de show para acabar com a minha noite e conseguiu E não é combinado Eu subi no palco sem saber E aí acabou a minha noite E depois eu fui tirar a satisfação Calma, calma, calma Calma, calma, calma O que eu falei no dia? Você consegue me lembrar? Pô, você falou, ah, tô aqui Se eu já tinha... Eu não respondi, claro Se já tinha o quê? Se eu já tinha... Intimidades com a... Eu perguntei isso? Sim E você respondeu o quê? Não respondi Ou você falou não? Não, não respondi E você já teve relações com ela? Eu esperava... Eu tinha esperanças que aquela noite Após um show seu eu me traria bons Eu acho muito escrota a função do comediante Porque a gente faz a mulher de vocês rir Mas quem mete a pica é você É muito... Yuri, é muito errado É horrível, mano A gente é um sazon na vida, assim A gente só acompanha A gente é um bosta Eu peço desculpa Se o senhor quiser me notificar E eu achei muito legal a sua coragem de trazê-la de volta Achando que você subindo ao palco Ia resolver a situação E nesse momento eu acabo de saber No meu ponto Que ela já está em Genópolis agora E fazendo aquilo que ela não fez com você Mas obrigado por ter vindo E Deus lhe abençoe Você tem alguma história bizarra? Ah, eu tenho, mas eu não lembro Que bacana Mas daí é... Maconha é o quê? Qual o artigo, doutor? Porte É porte, né? Porte ou posse e... Da cadeia Da cadeia Tá certo, então Obrigado, viu, linda Vem pra cá, senta aqui Só fica aqui fazendo presença Tá? Quer fazer um vídeo enquanto isso? Não, tá Yuri Você está namorando, Yuri? Não, não Soteiro É muita maconha você, tia Você está 13, mano Mano, a mina está assim, ó Está brisando, velho Ela está achando que eu sou o Maurício Manielli Ela está achando Ela está achando Tenho certeza que ela está achando Você veio de onde? Conta pra mim Você estava em casa? Eu estava no rolê Leva agora, sério É bom pra angaria cliente É bom, é bom, é bom Ou namoradas Né? Enfim, é... Piada O cara é porra Anão? Parou! Vem cá Você Mas você estava onde? Estava numa festa? Não, eu estava numa festa Depois da festa É o after party Que é depois da festa Peraí, peraí O after é a última das festas, certo? Sim Que horas foi essa after? Seis da tarde? É depois que acabou o rolê Aí você fica... Peraí, você está desde sexta Na festa? Sim Mentira que você está virada Sim Não, eu dei uma cochiladinha Mano, é muito M&D essa mina, velho Ela misturou os bagulhos tudo errado Ô, se tiver jovem aqui Olha, não vai ficar assim, galera A nossa geração não vai passar dos 35 Não vai? Que bom Porra, jovem é chato Yuri, conta a tua história O que você tem feito da vida aí? Ah, cara Eu tenho feito shows e tal Eu tenho conhecido Por eu falar muito de racismo Eu tenho conhecido muita gente Dos meus velhos Bolsonaro Né? Sim, sim E aí eu estava Uma vez eu estava saindo com a mina Preta E ela estava Ela foi lá para casa A gente ficou e tudo mais Teve intimidade E aí... Peraí, só para saber Rolou, né? Rolou, rolou Você vê, o comediante trepa E o público não É o contrário Vai aí E aí, a gente Ela estava ali em casa e tal E ela, a gente trocando uma ideia E tudo mais Depois das intimidades Aí ela falou assim A gente começou a falar Umas coisas de racismo E tal E eu faço no meu show Eu faço umas... Peraí, peraí, pausa, pausa Você trepou com ela E ela falou Vamos falar racismo É... Falta de hoje O pênis do negro Porra, porra Tá chato o assunto É pós-sexo Nunca é legal O papo pós-sexo É verdade, é verdade É verdade Geralmente é Vamos casar, te amo Puta coisa chata E aí, a gente estava conversando E tal, não sei o que E eu faço no meu show Eu faço umas piadas Sobre a PM Piadas super de boa Gente, é só humor Viu, doutor Completamente de boa E ela falou A gente estava falando sobre isso Ah, é PM Não sei o que Ela, não, mas isso Até o meu marido Que é PM fala Eu, peraí, o quê? Ai, caralho Que filha da puta Ela foi, velho Total Eu falei, peraí Tu me deu duas informações Uma, tu é casada E a outra não conseguia nem falar A gente estava só treinando Com o PM Ela, não, mas ele é super seu fã Olha isso Inclusive ele está aqui, Álvaro Caralho O cara era Eu falei, eu acabei de decepcionar O cara pra caralho E esses caras não tem um momento histórico De se vingar Se super de boa Falar, ei, não gostei de você E vai embora Cara, eu passei mal Mas aconteceu alguma coisa depois? Não, não, não Mas deu merda? Tipo, você ainda sai com essa menina? Não, óbvio que não Eu tenho filho Não tenho Eu posso correr risco Mas com ela? Não Ah tá, só falta Quer dizer, agora que você falou isso A gente está gravando esse show Todos os policiais do Brasil Tem mais motivo aí Pra abordar o nosso querido Yuri E não vai ser racismo dessa vez Você já parou pra pensar nisso? Verdade, faz sentido Não tinha pensado não Os caras chiparam muito E falaram Você está comendo a minha esposa? Eu ia ficar feliz com essa abordagem No caralho, gente Yuri, obrigado por ter vindo Ó, eu vou fazer webbullying nela Vocês que sabem Se vocês quiserem participar Eu não sei Usa é do caralho, maluco Todo sábado ele traz uma É legal pra caralho Porra Mais uma que ele está enganando Ele come geral esse maluco, velho Comedor, meu Zerou o Tinder Doidão Ah, eu sou advogado Dá pra mim Ele é assim É mó babaca